Fala galera do High Speed, eu sou Ricardo Arcuri e eu estou aqui com uma belezinha aqui do meu lado. Bom, vocês já viram falar da 7 Galo? Esse nome é familiar para os fãs de motos, para alguns que não são fãs de motos, pelo menos pelo nome, e para alguns não sabem o que se trata. Muito bem, a 7 Galo é a Honda CBX 750F. Essa moto ficou conhecida por ser uma paixão dos amantes de motos de média velocidade. E exatamente o que nós temos aqui, uma moto extremamente confiável, muito popular e muito benquista pelo mercado. E começamos, como eu falei, 750, uma moto de 750 cilindradas, lembrando 0.75 litro, e de 4 cilindros. Você pode ver aqui, 1, 2, 3, 4, 8 capamentos, 4 cilindros em linha. Então, era uma moto um pouco pesada, com o E3 mais longo, que ajuda na estabilidade na dinâmica veicular, ao mesmo tempo que ela tem um centro de gravidade relativamente baixo para uma moto dos anos 80. Então, era uma moto que dava muito desempenho, e além de ser linda, convenhamos, né? Tem até que uma do outro lado, a versão mais old school, mas eu particularmente gosto mais dessa esportiva. E me chamava a atenção quando eu era criança. Então, é uma moto bonita, muito rápida, por isso despertava a paixão de todos os fãs de motovelocidade. E aí, você ainda tinha uma moto fabricada no Brasil, com essas características de motos muito rápidas. Eu queria mostrar aqui para vocês, porque todo lugar que você para, você vê uma set galho e o pessoal fica maluco. E aqui nós estamos tendo uma em exibição, tá bom? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. E aí, você ainda tem uma em exibição, tá bom? Tchau